Bem-vindos ao Budognerd! A gente foi conferir a série Love, Death and Robots e aqui no Budognerd vamos fazer uma análise com spoilers dessa série. Fica ligado aí! E essa é uma série de animação da Netflix com 18 episódios independentes que duram em torno de 10 minutos, mais curto dura 6 e mais longo dura 17. O que é legal dessa série é que cada episódio tem um elemento diferente, um elemento visual diferente, um roteiro completamente diferente, então a gente nunca sabe muito o que esperar com relação ao próximo episódio. É impressionante a beleza de vários episódios. A gente vê as cores, os traços dos desenhos, a gente vê que está realmente muito bem feito. E outro elemento muito forte é a força de algumas narrativas, aqui a gente tem algumas temáticas e acontecimentos extremamente chocantes, alguns plot twists muito interessantes também. E nesse vídeo aqui a gente vai comentar alguns episódios que a gente mais gostou, então essa é uma análise com spoilers, e a gente vai comentar esses episódios assim na ordem que eles foram apresentados pela série. Bom, eu acho que vamos começar falando daquele episódio que, na minha opinião, é o melhor dessa temporada, né? Que é o Para Além da Fenda de Áquila, né? Que é um episódio muito bom, né? E aqui a gente tem um personagem principal, né? Que ele está numa nave espacial e ele está acordando de um sono induzido. E aí ele encontra uma mulher por quem ele é apaixonado, e a gente vai se envolvendo naquela relação, até que vem uma bomba. A gente descobre que, na verdade, ele está preso num loop muito louco. Então, assim, a gente vê que ele está vivendo de fantasia, ele está induzindo sono e acordando nessa fantasia, por não aguentar a dura realidade que é ele estar perdido no espaço. O plot twist é sensacional. Da maneira como é apresentado, é extremamente chocante, né? Então a gente vê ele definhando mentalmente e fisicamente ali, e aí quando ele acorda, ele olha aquele lugar horrendo, ele vê que ele está perdido, que em algum momento ele vai morrer perdido no espaço. Sensacional, né? E esse é um episódio com uma boa dose ali de nudez e de sensualidade aí na animação. É, fala muito sobre o peso da realidade e as estratégias da nossa mente para lidar com a realidade, às vezes, muito dura, né? Então eu achei muito interessante a maneira como foi construído esse episódio e eu achei o melhor dessa temporada, com certeza. E outro episódio que foi muito marcante é A Vantagem de Sony. Que aqui a gente tem meio que umas arenas ali de gladiadores em que as pessoas usam avatares gigantes, monstros terríveis para lutarem. Só que aqui a gente vê tudo da perspectiva da Sony, que é uma mulher que tem umas cicatrizes ali. A gente vê que ela é marcada com alguma coisa que aconteceu na vida dela, uma violência que ela sofreu. E aí chega um contratante e fala com ela, Olha, quem sabe tu não entrega a próxima luta, aí a gente faz um esquema. Aí chega na hora da luta, ela usa o avatar dela e vence a luta. Ela se recusa a perder a luta. E aí chegou o contratante e ameaça ela, prepara uma armadilha para ela ali. E aí meio que uma sedução ali. Só que ela não cai na armadilha, porque aí tem um plot twist sensacional. Na verdade, ela se transformou naquele monstro terrível. Ela não é mais a mulher. O tempo inteiro a Sony agora já é um monstro. E esse é um episódio muito simbólico. Assim, a gente pode entender toda essa questão ali dela estar realmente se moldando e vivendo a partir daquilo que aconteceu na vida dela. Então assim, querendo ou não, a gente é resultado do nosso temperamento, mas as nossas vivências. Então a gente realmente vai se modificando à medida em que a gente vai vivendo. E outro episódio que eu achei muito legal é o A Testemunha, né? E é um episódio visualmente muito bonito, bem chamativo aqui. Ele tem uns frames a menos, um efeito de animação que lembra até bastante o Homem-Aranha no Aranha Verso aqui. Então visualmente é um episódio que nos chamou bastante atenção, né? E aqui a gente tem uma personagem, assim, com um batom riscado. E ela tá olhando pela janela e ela presencia um assassinato. E aí todo esse episódio, ele é muito frenético na perseguição desse assassino de cara pintada com essa mulher aí do batom riscado. E a gente vai vendo que à medida em que o episódio vai acontecendo, o final do episódio vai se encaixando no começo dele. Só que agora a mulher do batom riscado, ela se vê no lugar de assassina. É, que a gente também podia entender como a nossa mente pregando peças e nos colocando no lugar do outro, né? Porque às vezes é muito fácil a gente ver uma situação de fora, só que quando a gente tá dentro da situação, a gente tem uma perspectiva totalmente diferente. E esse é um episódio muito diferentão, misterioso, assim, e bem frenético, né? E outro episódio que a gente gostou muito é Boa Caçada. E fala aqui de uma relação de um pai com um filho. O pai aqui ensina o filho a caçar criaturas metamórficas aqui, que são, na verdade, raposas ali, que se transformam em mulheres sedutoras e tal. E numa das caçadas, o menino, que na verdade tem bom coração, ele acaba poupando uma dessas criaturas, né? E ele vai além, ele acaba estabelecendo uma amizade forte com essa meio raposa mulher ali, então achei bem interessante o episódio também. E esse é um episódio muito lindo, assim, ele tem uma pegada oriental, e ele mostra toda a questão desse desenvolvimento da amizade, do valor dessa amizade pros dois, né? E outro episódio muito legal é aquele metamorfos, né? É, e aqui vai contar a história de dois fuzileiros, que são lobisomens, e eles estão ajudando uma corporação ali a enfrentar uma ameaça. Só que essa ameaça são lobisomens. É, é um episódio muito interessante que fala muito sobre o elemento de pertencimento, né? O que é pertencer a uma raça, a uma categoria, a uma classe, e aí vestir a camisa e lutar por aquela ideia até a morte, né? Fala muito sobre preconceito, racismo, como lidar com essas situações fortes, né? E como superar isso também. E um episódio que é muito forte é o episódio ajudinha. E aqui a gente vê uma astronauta ali que tá trabalhando numa nave, e acontece algum problema ali no equipamento, ela tem que ir pro lado de fora da nave pra consertar. Só que aí acontece um acidente e acaba separando ela da nave, ela fica à deriva, indo cada vez mais longe da nave, né? E aí acontece um plot twist que eu acho sensacional aqui. É extremamente chocante e violento. A única maneira que ela consegue é arrancando o próprio braço, arremessando ele na direção oposta da nave, pra o corpo dela em direção à nave, né? Então, extremamente chocante, né? Ai, eu preciso dizer, assim, que eu cheguei a fechar os olhos na hora, assim. Eu achei bem pesadão, assim, nessa parte de arrancar o braço. Eu fiquei meio sensível ali com as cenas. É, e aqui a gente faz uma metáfora direta dos sacrifícios que a pessoa tem que fazer, às vezes, pra atingir os próprios objetivos, né? Mas aqui, de maneira bem literal, é um sacrifício, né? Mas achei muito bom o episódio. E, por último, vamos falar aqui de um episódio que é totalmente sensacional, que é o Zimablu. É, assim, impressionante o impacto que esse episódio tem na gente, assim. Ele fala também muito sobre pertencimento, sobre o apego, e também sobre as camadas que a gente vai construindo ao redor da gente, através dessas vivências que a gente vai tendo na vida. É, a gente vê da perspectiva aqui do personagem principal, que é o Zimablu, quando ele tira essas camadas, tira a vaidade, fama, o sucesso, o que sobra no final é o que ele tem de mais genuíno, o que ele tem de original, né? E a gente também pode fazer relação aqui dessas camadas como camadas internas de emoções, que muitas vezes são abafadas por aparências, por querer mostrar alguma coisa pros outros. E, na verdade, o que a gente tem de mais genuíno são essas emoções e esses sentimentos. É, tá tudo muito interligado às nossas vivências, às nossas experiências de vida, né? Não é por nada que diretores fazem, muitas vezes, filmes muito bem-sucedidos, retratando momentos da vida deles, né? Atores têm papéis brilhantes que se parecem muito com as próprias vivências e as experiências deles, né? Pintores pintam lembranças da vida deles e fazem obras de arte incríveis, né? Então, tudo tá muito ligado às vivências e ao que a pessoa tem de experiência na vida. Esse episódio realmente é maravilhoso! Bom, essa é uma série de animação que tem alguns episódios medianos, eu não achei que teve episódios ruins, ruins, e tem essas maravilhas aqui que são os episódios que a gente comentou nesse vídeo, né? Então, alguns efeitos especiais, por exemplo, tiveram envolvimento de estúdios que têm muita experiência com games, por exemplo. A gente teve estúdios aqui que trabalharam em cutscenes, por exemplo, de God of War, de Destiny, de Halo. Então, por isso, o alto nível de algumas animações daqui do Love, Death and Robots, né? Então, é uma série com episódios muito diferentes uns dos outros, né? Alguns episódios, inclusive, a gente fica esperando o que vai acontecer nele porque a gente não sabe muito bem o que esperar, né? Então, a nossa nota final pra série Love, Death and Robots é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às 8h30 da noite. E até a próxima! Música 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 Música